E aí Salve, salve galera, beleza? Eu sou o JGD Tá começando mais um vídeo Ai, desculpa, mano Eu tô com sonho, mano Tá começando mais um vídeo de eFootball 2024 no mobile, tá? Eu e o Manos, vamos jogar aqui Divisões, tá? Os eventos estão todos zerados, né? O Nani Ele tá focando na campanha, né? Ele tá um pouco, tá Tá fazendo Tá trazendo aí novidades, não dá esse noção, quero ver Acho que tá quando eu não falo mais uma atualização, né? Deixa eu voltar aqui, mano E atualização é só essa semana, tá, pessoal? Autorização Essa semana É rolando, tá bom? A atualização vai ser essa semana, tá, galera? Então... Esperar, né? Esperar pra que venha... Coisa nova por aí no jogo, tá? Esperar pra que venha... Esperar pra que venha por... Esperar pra que venha por... E aí 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 Aqui Não, não é, vai mudar isso Vamos lá para o resto Botar o beck no primeiro É uma coisa que ela não ataca, velho Que pute merda Eu não tenho lembrado que eu já acabo de tudo, velho Já acabo de tudo aí, velho É uma coisa de conflito que eu não vou nem me lembrar, velho É uma coisa de conflito, velho É uma coisa de conflito, velho É uma coisa de conflito Vamo lá, tá? Pra quem tá chegando, tá? No vídeo, tá? Se inscreva, ative o video, ative as notificações Deixa o like, né? Isso é muito importante, né? E compartilhe, né? Pra... 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 Pra sua família, tá? Seus amigos, né? Seus amigos, né? Seus amigos, né? Seus amigos... Seus amigos, né? Seus amigos... Eu tenho comprado muito mais perto do que eu ia em casa는데 Eu não estou a superar o que eu ia para ir agora Eu ia para ir agora para esmarrar o palco, velho Boa back-up! Boa back-up! Back-up! Boa 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 back-up! Eu queria jogar pra vocês pescão, mas o sol tá ficando mal posicionado, mano aí. Eu vou jogar pra vocês com tudo bem. Ai meu Deus, eu posso usar o velheiro. O sol A meu chão, tá fazendo o que, mano? A meu chão, tá fazendo o que, mano? A meu chão A meu chão E agora, eu vou atravitar Fuuu O que é isso? O que é isso? Galera, essa semana tem atualização na Play Store e tal O que é isso? 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 O que é isso?